Eu consigo ver como um grande momento aqui em Itapecuru, que eu me sinto até lisonjeada em ter sido convidada pelo amigo Albert, que é o diretor aqui da Ajo Itapecuru pelo amigo Tiago Negreiros, que é também o presidente da Ajo Itapecuru Mirim quero aproveitar para parabenizar a todos dessa organização, todos os idealizadores por esse evento aqui maravilhoso, porque eu entendo o seguinte, que a partir do momento em que eles idealizaram esse momento aqui para os empreendedores dessa feira pensaram também na circulação da economia no município, em aumentar essa economia no município circular mais recursos no município, então acaba que você ajuda a todos o empreendedor que está aqui, o recurso que sai daqui que vai para o outro comércio e assim por diante que vai melhorar a economia aqui no município então eles estão todos de parabéns por essa iniciativa